e vamos fazer uma canjica super cremosa se você também gosta de canjica já curte salva compartilha com os amigos para iniciar eu deixei a canjica de molho 500 gramas de um dia para o outro ficou para ficar mais macio coloquei na panela de pressão adicionei água até cobrir os grãos liguei o fogo deixei depois que pega a pressão em torno de 40 minutos abri a panela para olhar e coloquei mais um pouquinho só de água e deixei mais uns 15 minutos enquanto isso eu fiz um açúcar queimado coloquei um copo de açúcar na panela na panela tipo calda só que não leva água aí eu já adicionei direto a canjica não usei leite condensado não usei coco nem amendoim mas você pode estar usando tá coloquei a canjica e fui mexendo bastante até dissolver todo o açúcar aí eu vim com leite 800 ml de leite e uma caixinha de 200 ml de leite de coco deixei ferver por alguns minutos e aí eu fui mexendo para não grudar quando estava bem ficando cremoso já e fervido bastante aí eu desliguei e na medida que vai esfriando vai ficando mais cremoso eu também adicionei canela em pó você pode estar temperando a gosto e se você gostou curte salva compartilha com seus amigos deixe seu comentário experimenta fazer uma canjica com leite queimar com açúcar queimado que vocês vão gostar